E aí pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez, estamos aqui na Loft Decor de novo agora para executar o serviço que o Thiago pediu para a gente aqui a Loft Decor, como vocês já sabem, no outro vídeo eu expliquei é uma loja que é parceira do nosso canal, é parceira do nosso curso é parceira dos legistas nas lojas da região aqui e hoje pessoal, o serviço que a gente vai executar aqui é com o material da Castellato a Castellato é um material cementício, muito bonito e as características desse material, ele é um material artesanal pessoal então ele não é como um porcelanato, que é todo certinho então ele tem umas diferenças que o azulejista tem que saber trabalhar com o material então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui essa aqui é a loja, a gente mostrou no vídeo anterior um pouco da loja a Loft Decor é uma loja exclusiva da Portinari toda a linha é Portinari, tá? aqui é a loja um 360 para vocês aí e aqui é a minha área de trabalho de hoje pessoal a gente vai revestir aquela parede ali com esses produtos da Castellato aqui são produtos artesanais, são produtos rústicos o assentamento, como vocês podem ver, vai ser feito nessa parede aqui e eu tenho que explicar uma coisa para vocês no decorrer do vídeo vocês vão perceber isso se esse ambiente fosse uma residência pessoal, fosse uma parede de uma residência nós picotaríamos toda essa parede ou removeríamos essa tinta como aqui é um showroom e essas paredes elas são usadas com frequência a rotatividade no material aqui e cada seis meses, um ano eles trocam o material então o Thiago pediu para a gente não picotar a parede porque se não ia sujar toda a loja e o pessoal está trabalhando de mostrário da loja é até mais fácil até de remover então a gente vai assentar com toda a segurança mas não é aquela técnica de aplicação comum residencial que a gente faz toda a preparação da parede aqui a gente só retirou o revestimento que estava aqui antes e vai colocar um outro revestimento por cima mesmo da pintura mas com o passar do tempo eles vão acabar removendo isso e colocar um outro tipo de material então pessoal, primeira coisa, argamassa AC3, quartzulite que nós estamos usando aqui outro detalhe que vocês vão perceber aqui pessoal, vou baixar a câmera depois para vocês na aplicação esse material não tem como a gente aplicar só com o dente da galocha porque como ele é um material decorativo, é um material artesanal, ele tem muitas ondulações o fundo dele também é bem irregular, então a gente vai ter que adicionar bastante massa para prensar ele para ele ficar bastante massa para prensar ele para ele ficar bem preenchido então não dá só para a gente fazer com o dente da desenquenadeira a gente vai ter que colocar mesmo uma quantidade de massa mais concentrada como nós estávamos explicando, essa parede é um produto decorativo e ela vem com a paginação já da fábrica então essa aqui é a paginação daquela parede, nós temos três tipos de material temos esse primeiro material, uma régua de 1,20 o segundo material são peças de 60 em amarração e o terceiro material são peças de 1,20 também, mas com detalhes então nós temos três tipos de material então antes de você começar qualquer tipo de revestimento quer seja decorativo, porcelanato, qualquer coisa a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o projeto do seu cliente, do arquiteto e saber que tipo de material que vai nesse ambiente, se tem a quantidade certa desse material para ser feito fazer a separação disso, estudar o ambiente que você vai fazer então antes de começar essa gravação eu cheguei, limpei a parede, tirei o ponto de nível, separei os materiais estudei o projeto, agora fica fácil, agora é só chegar e começar bom pessoal, a primeira coisa que a gente fez foi conferir o nível então a gente pegou o nosso nível de laser riscamos na parede com um ponto de nível de referência esse piso aqui está com caída de 2 centímetros então a gente teve que tirar dessa primeira peça aqui embaixo a gente já tirou os 2 centímetros, já igualamos de modo que o risco de referência na ponta está dando 68 na outra ponta ao risco de referência também está dando os mesmos 68 segunda coisa pessoal, esse material é a base de cimento então o fundo dele vai limpar o pó a primeira coisa que a gente tem que fazer antes do assentamento é remover esse pó com espuma ou tente como ele é a base cimentícia, a cimentagem vai chupar rapidinho daqui a pouco ele está cedo vou deixar esse aqui vou deixar essa peça já está cedo pessoal como isso aqui é um material, como eu expliquei para vocês um material decorativo que é um material artesanal só passar a desenpenadeira e pode dar uma rodulada então eu recomendo vocês fazer o seguinte argamassa bem, bem batida espalhar ela por uma quantidade um pouco mais mais robusta de argamassa para você não colocar o risco isso aqui vai ficar sem algum ponto sem argamassa a quantidade de argamassa que eu coloquei nessa peça uma quantidade razoável uma peça com 20 artesanal essa quantidade de argamassa aqui pessoal da primeira peça ele vai determinar todo o assentamento do restante ok? bom? vamos lá aqui corte a minha de borracha branca Obrigado. Bom, pessoal, aqui vai começar os problemas do material que não é industrializado, material artesanal. Essa peça de 1.20 é mais grossa do que a peça menor de 60. Nesse caso, essa aqui a gente vai ter que aprechar a argamassa. Vai ter que encorpar mais argamassa dessa ainda. Por isso que eu disse para vocês, que esse tipo de material não dá para ser assentado como zinca-nadeira. Material de muitas nucleções, material artesanal, formação. O ideal é você ir acertando a quantidade de argamassa com a própria colher mesmo, como estou fazendo aqui. Esse lado aqui tem bem mais argamassa nesse aqui. O ideal é você ir acertar. O ideal é você ir acertar. A etapa sinal. O ideal é você ir acertar. Bom pessoal, primeiro conjunto de peças colocado, segundo projeto, peça inteira, duas peças menores, peça decorativa, esse aqui é o primeiro conjunto, agora é só transferindo os conjuntos para cima, ali, primeiro conjunto de peças colocado. Não sei se dá para ver os detalhes aí, as peças são todas cinzas, mas por serem peças decorativas, peças manuais, feitas manualmente, artesanal, não manual, artesanalmente, elas tem muitas diferenças, então você tem que ficar muito cuidado ao nível, a gente tira um nível base, uma linha base, vai galgando pela trena e calçando as peças para ela ficar mais ou menos igual umas com as outras, para não ficar, começar a dar muita ondulação, em uns lugares a peça encosta, em outros ela fica um pouco mais fechada, aí você abre um pouquinho para ir igualando o nível. Detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, galera, é o seguinte, esse é um material que você assenta a junta seca, na teoria, mas a lateral desse revestimento, como é um material artesanal, ele não é retificado, então ele tem essa borda, essa borda chanfrada, então para você fazer ele, para ele ficar mais ou menos rosuado numa junta seca, às vezes você tem que disfarçar algumas diferenças para não dar muita diferença de nível, então para a gente poder manter o nível aqui na cabeça, sempre na cabeça do revestimento, às vezes a gente tem que fazer esses calços aqui, não sei se dá para vocês verem, isso aqui é uma junta de um milímetro, um milímetro e meio, então a gente nivela a cabeça dele sempre com nível laser, está vendo o nível laser aqui, e a gente vai calçando, porque as peças já tem diferença de tamanho e diferença de espessura, então a gente vai igualando a espessura com argamassa e vai igualando a altura na face dele aqui, sempre colocando alguns tosos para ir igualando, isso é um material rústico, decorativo, não tem necessidade de ficar com um porcelanato, todo alinhado, bonito, o ideal é que ele fique exatamente assim, isso aqui é um material que simula forma de encaixaria de madeira mesmo, então é um material que parece muito com aquelas formas de concreto feita com madeirite, então pessoal, isso aqui era o que precisava ficar mesmo, era o ideal, era o que o pessoal tinha projetado que ficasse mesmo.